Recordar é viver diretamente da festa do lançamento dos sambas de enredo carnaval 2024. Estou aqui com a X9 paulistana, estreia do casal oficial Igor, Júlia, seu apresentador Felipe e esse daqui dispense comentar que todo mundo já conhece. Qual a sensação da estreia nessa querida escola? Olá a todos, tudo bem? Bom, a sensação é das melhores possíveis. Estar de volta na X9, né, de 2014 pela escola e estar de volta com a Júlia, está sendo fenomenal, que a Júlia além de amiga do carnaval passou para a vida, que é minha irmã. Então, estou muito feliz, muito contente de estar na X9 e com esse time, que é o Felipe também, nosso apresentador. Para mim é uma sensação indescritível, né, a gente já tem essa conexão além de parceria com a X9, né, eu também já tive uma passagem na X9, do ano do Arapuca, Turquia. A comunidade é maravilhosa, né, é um carinho surreal que a gente sente por eles e eles pela gente. E assim, é uma sensação sensacional, indescritível. Não tenho como descrever, está dançando com meu irmão de alma, meu irmão de vida. O Igor, além de meu mestre de sala hoje, é o meu irmão. Felipe, dispensa comentários, a gente é uma equipe fechada e sensacional. É um sonho sempre realizado, a descrição é essa. É, eu acho que eles deixaram um pouco para eu falar e é esse o sentimento. Quando a parceria é da amizade, tudo tem de fluir mais fácil, tudo tem de fluir melhor, quando o time é um parceiro com o outro. Então, é uma sensação incrível e está sendo maravilhoso estar nessa escola grandiosa, que é a X9. Lê, deixa um recado final para a sua comunidade. É isso aí, ter esse reencontro, né, desse casal maravilhoso, que já teve uma passagem pela nossa escola e agora como oficial, trazendo essa responsabilidade, eu acho que para a gente também é gratificante. É uma troca nesse momento, uma troca de conhecimento, uma troca também de momento, que é um momento onde a gente precisa, todo mundo está unido, assim como a comunidade. E é isso, para a gente é uma alegria. E é claro, minha comunidade firme, forte, acreditando sempre, não importa onde a gente esteja, é importante acreditar. E é isso, todo mundo junto, pensando sempre positivo, que vai dar certo. É isso aí, X9 deu seu recado. Vem, recordar e viver, porque a melhor história do samba é a sua. Vem, recordar e viver, porque a melhor história do samba é a sua.